Alô pessoal, aqui quem está falando é o Aquiles Samus E eu estou aqui trazendo o cover dessa música muito top do meu ídolo O embaixador Gustavo Lima Então essa música aqui, perrengue E no início do vídeo vai deixando seu like, se inscreva no canal Ative o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades Então vamos lá E não foi só uma vez não Que eu tentei reconciliação Eu bati demais a mesma tecla Eu querendo paz e você guerra Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer dois não existe E que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o vengue que o meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo volta a menos eu Valeu, muito obrigado Forte abraço aqui em Samus Um beijo e tamo junto Tchau 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 Tchau